Música Uma boa noite pra você na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Está começando pra você o programa Impacto de hoje Especialmente e diretamente aqui do Vale da Bênção em Santana Pra mostrar pra você toda essa unção, essa emoção Essa glória de Deus que está sendo derramada sobre nós E eu quero dizer pra você, liga pra alguém, convida todo mundo Porque o nosso programa está imperdível Deus tem algo especial pra falar com você nesta noite Deus te abençoe e vem com a gente O Impacto está começando agora Isso é meu algo Isso é meu algo Decide não voltar Isso é meu algo Isso é meu algo Decide não voltar E agora eu quero trazer pra você a nossa primeira reportagem do Impacto de hoje Nós vamos estar mostrando pra você a segunda noite do Grande Congresso Unificado da Assembleia de Deus em Santana O grande congresso que reúne jovens, adolescentes e o ciclo de oração Monte Sinai E essa segunda noite a nossa equipe preparou uma maravilhosa reportagem Então vamos conferir juntos Glória, 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 Aleluia E como você pode perceber, todo coral já está chegando para dar início a essa linda festa. Eu tenho certeza que o céu está em festa, porque o Congresso Unificado vai ser uma grande bênção. O Congresso Unificado 2016, em sua segunda noite, foi uma bênção. O barco ficou lotado, assim como o tempo central. Os irmãos chegaram cedo para garantir o melhor lugar. O grande coral também chegou cedo. Enfim, todos ansiosos para mais uma noite de bênçãos. O coral unificado mostrou harmonia, entusiasmo, dedicação e espírito adorador em várias apresentações. E como você pode perceber, não se dá, não se pode trocar, prepara e frio. O céu é uma grande realidade, é parte da manhã, não me perca. Quando o céu se abrir, eu quero subir, eu quero subir. Eu vou te santificar, minha vez eu não vou pensar. Vamos sofrer, mas eu não vou perder a minha coroa. Eu vou te santificar, minha vez eu não vou pensar. Vamos sofrer, mas eu não vou perder a minha coroa. Ele vem, o doido vem, o doido vem, o doido vem. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, o doido vem, o doido vem, o doido vem, ele vem. O conjunto de jovens de Anauera Pucu se fez presente e cantou um louvor. Eu vou ter que vir, nosso reto amanhã, vou ter que vir. A preleção ficou a cargo do pastor Rafael Belo, do Rio de Janeiro, que leu apenas Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Daí teceu um discurso profético que, com a unção do Espírito Santo e a contribuição dos ceifeiros da última hora, rendeu ao reino de Deus mais de 126 almas, tudo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tu és o Filho de Deus! Aonde foi o diabo ouvindo isso pela primeira vez? Capítulo 3, versículo 17 Jesus está saindo das águas Jesus está saindo das águas Jesus está saindo das águas Deus 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 está saindo das águas Esse resultado significativo do congresso tem dois nomes, que é a palavra e a oração. E o segundo coordenador do Escudo Forte, Oswaldo Sanches, vai nos dizer como se deu a preparação espiritual para a realização da festa. Ao meu lado está o pastor Oswaldo Sanches, que é coordenador do Escudo Forte, e vai dizer para a gente como é que aconteceu essa preparação espiritual para que essa festa acontecesse. E fazem seis anos que o Ministério Escudo Forte vem fazendo essa cobertura espiritual em todas as congregações aqui de Santana. Esse ano não foi diferente. Nós estivemos percorrendo a cidade durante 40 noites, saindo de casa 21 horas e retornando 3 da manhã, onde nós fechávamos a oração em uma congregação e abrimos em outra, significando que cada congregação orava 24 horas. Então durante 40 dias e 40 noites o Ministério Escudo Forte esteve fazendo essa cobertura espiritual sobre o município de Santana. Durante 40 noites e 40 dias não faltou oração da Assembleia de Deus, do povo de Deus, sobre o município de Santana. Qual o propósito desta oração? Para que o Senhor viesse salvar almas, resgatar almas que estão perdidas, precisando de salvação. Então a Assembleia de Deus tem sobre os ombros o índice de Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho a todas as criaturas. Mas para a gente ir pregar, nós precisamos que alguém esteja orando. E essa cobertura espiritual é necessária que aconteça antes de todos os grandes eventos. Nós sabemos que quando Moisés se preparava para entrar com o povo no deserto, levar aquele povo que tinha tirado ali do Egito, ele passou 40 dias e 40 noites orando o Senhor para que o Senhor desse orientação para ele, desse a direção para ele, desse a lei e as normas para que ele pudesse conduzir aquele povo. Quando Jesus, antes de começar o seu ministério terreno, ele orou também durante 40 dias e 40 noites, para que o Senhor preparasse o Espírito dele para ele começar o ministério dele. Então aqui em Santana acontece assim, 40 dias e 40 noites de oração, percorrendo aqui as congregações, para que Deus possa operar no dia do Congresso. E nós vimos isso acontecer ontem. 93 almas se renderam aos pés do Senhor. O nosso projeto, a nossa meta, são 250 almas. Mas eu creio, em nome de Jesus, que vão passar dos 250 almas, porque as nossas orações foram para isso. A gente orou pelos congressistas, nós oramos pelos pregadores, nós oramos pelas irmãs que estão aí no conjunto cantando, louvando, nós oramos pelos jovens, pelos adolescentes e oramos por toda a igreja. E aí Deus responde desta maneira, salvando almas para o reino do Senhor. Foi gratificante, porque quando você vê as almas vindo aos pés do Senhor, aí você sabe que o trabalho que foi feito, Deus se agradou e está respondendo com salvação de almas. Amém. E a gente fica ciente de que a nossa base é a palavra e a oração. A gente fica ciente de que a nossa base é a palavra e a oração. A glória de Deus se fez presente no vale da bênção, que se tornou um pedacinho do céu. Com certeza quem esteve neste local sentiu a presença do Espírito. Agora resta cuidar das vidas que se renderam aos pés de Cristo, para que se mantenham no aprisco. Quando o sol vai, a lua logo vem, e nos faz mudar, em base de amor, sem dor e sem fé. Deus está lutando de mim, Deus está lutando de mim, e seu amor é soberana. Deus sai tanto de mim, Deus faz cuidar de mim, e seu amor é soberana. Deus sai tanto de mim, Deus sai tanto de mim,